Aí você para nisso, nisso você vai parar aqui, aí eu vou completar a ação, aí quando estiver chegando no nosso paralelo aqui, eu vou enquadrar você, aí você vai dar o sujo com ele, aí ele vai olhar. Então eu vou atrás de você, aí você vai atrás de mim, aí temos uma porta, aí ele vem, eu tirei, né, no finalzinho, no finalzinho aqui, e não na segunda porta, eu já paro no dragão aí. Aí ele começa a fazer, quando eu fizer isso aqui, você fala.